História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho de descender. 29 de julho de 1095, morre, São Ladislau I, rei da Hungria, rei da Croácia, meu trigésimo avô, quatro vezes meu avô, ex-ave da rainha Santa Isabel, mulher de Dom Dinis, rei de Portugal. São Ladislau I, rei da Hungria, rei da Croácia nasceu em 27 de junho de 1040 e morreu em 29 de julho de 1095, era filho de Bela I, rei da Hungria e de Riquilda da Polónia, neto paterno de Basílio, príncipe da Hungria e de Catum da Bulgária e neto materno de Miesislau II, rei da Polónia e de Riquilda de Lorena. São Ladislau I, o santo, foi rei da Hungria de 1077 e rei da Croácia de 1091 até sua morte. São Ladislau era o segundo filho do rei Bela I da Hungria. Após a morte de seu pai, em 1063, Ladislau e o seu irmão mais velho Geza, meu trigésimo segundo e trigésimo quarto avô, recomeceram seu primo Salomão como o rei legítimo em troca de receber o ducado de seu pai, que abrangia um terço do reino. Geza e Ladislau se cooperaram com Salomão durante uma década. O relacionamento de Geza e Ladislau com Salomão deteriorou-se no início de 1070 e eles se incompatibilizaram com o primo. Geza foi proclamado rei em 1074, mas Salomão manteve o controle das regiões ocidentais do reino. Durante o reinado de Geza, Ladislau foi o seu mais influente conselheiro. Geza morreu em 1077 e Ladislau foi proclamado rei. Salomão confrontou-o com a ajuda do rei Henrique IV da Germânia e Ladislau apoiou os oponentes de Henrique IV durante a disputa de posse. Em 1081, Salomão abdicou e reconheceu Ladislau como rei, mas conspirou para recuperar a coroa e, em consequência, Ladislau ordenou a sua prisão. São Ladislau I patrocinou a canonização dos primeiros santos húngaros, incluindo os seus parentes distantes, em 1085, libertando Salomão durante a cerimónia de canonização. O principal objetivo de Ladislau era restabelecer a segurança pública. Introduziu uma legislação mais dura que punia aqueles que violavam os direitos de propriedade com morte ou mutuação. Ladislau ocupou quase toda a Croácia em 1091, marcando o início de um período de expansão territorial no reino medieval da Hungria. As vitórias de Ladislau sobre os pesnegos e comandos garantiram as fronteiras orientais do seu reino por cerca de 150 anos. O seu relacionamento com a Santa Sé deteriorou-se durante os últimos anos do seu reinado, quando os papas reivindicaram a Croácia como um feudo, mas Ladislau os rejeitou as suas reivindicações. São Ladislau I, rei da Hungria, rei da Croácia, foi canonizado em 27 de junho de 1192, pelo Papa Celestino III. As lendas descrevem no comum, piadoso rei cavaleiro, a personificação do ideal húngaro de cavalaria. São Ladislau morreu perto da fronteira entre a Boémia e a Hungria, possivelmente em Nitra, a 29 de junho de 1095. Uma boa do Papa Pascoal II em 1106 afirma que o venerado ao corpo de Ladislau descansou na abadia de Somjibar, dando a entender que ele tinha sido sepultado naquela localidade. Por outro lado, a lenda de Ladislau do final do século XII descreve que os seus servos o sepultaram em secos pervar, mas a carroça que transportava o seu corpo saiu para Vara sozinha, sem a ajuda de nenhum animal de carga. São Ladislau é um santo popular na Hungria e nações vizinhas, onde tem muitas igrejas que lhes são dedicadas. O seu dia litúrgico é 27 de junho. Família e descendência São Ladislau I, rei da Hungria, rei da Croácia casou com Adelaide de Reinfeldon, minha trigésima avó, quatro vezes minha avó, filha de Rodolfo de Reinfeldon, duque de Soabia e de Matilde da Franconia, filha de Henrique III, imperador sacro império romano germânico de Inês da Aquitânia e de Poitou, e tiveram. Santa Irene, princesa da Hungria que casou com João II Comeneno, imperador bizantino de Constantinopla, meus vigésimos nonos avós, quatro vezes meus avós. Música